e meus amigos beleza bom dia pra todos aí que acompanha o canal do youtube aqui do facebook também o canal aqui da g informática eletrônica vintage ok recebendo aqui nas minhas mãos um au 999 sam sui um amplificador de pelo menos 40 anos ok já em triplitone control tem o best mid range table ok é recapeagem pelo tempo ok e tirar um defeito de canal ok ele está polarizado positivamente e constatado aqui com o osciloscópio né então vamos nós esse amplificador é bom de se trabalhar no experimento um dos primeiros transitorizados né ele é todo as plaquinhas são todas encaixadas como módulo em pci ó o charme retirar eu vou mexer nessa placa legal retira daqui faz as devidas ajuste modificações ok e coloca aqui em cima e próximo cada plaquinha tem a sua função ok isso aqui está aparecendo algum alguma coisa dedicado a tone por causa desses capacitores ok esses filtros também nenhuma placa é igual a outra tá vendo f1228 representa alguma coisa outra coisa aqui dá pra ver que acaba assim os contatos não tem nada assim uma cara que foi tirado colocado 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 recolocado com esse tal 209 209 também representa canal de esquerda e direita ok porque são iguais e me parece que é pré ok e a parte de tom também tem aqui e os canais aqui o bloco do canal pode ser o esquerdo ou direito vai depender lá como foi configurado e ao verificar já andaram mexendo nos drives ok tem tanto um original como o outro a gente vai colocar como deve ser vamos pegar lá na all data sheet e ver a equivalência e formar par sem essa a porque o transistor lá é pnp eu vou tacar um lá bicho se você não for fazer par complementar como mando figurino não rola você vê todo o erro com o osciloscópio vamos fazer como deve ser é vamos deixar ele devolver ele novamente a vida e devolvendo de novo a vida podemos dar e garantia e quem sabe durar aí mais 30 40 anos pretendo colocar aqui 2 elna estou vendo aqui que ele é 50 por 4700 ok posso até elevar um pouquinho o valor e quanto mais vocês sabem em vez de até colocar 2 de 4700 ok eu boto um de 10 mil resolve o problema ok então e vai ficar garantido é isso pessoal obrigado aí por ter assistido ok vou dar orçamento ok passar o cliente aprovando vamos prosseguir aí dizendo que o prazo de entrega até até eu peço pelo menos até uns 20 dias úteis mas se botar 20 dias úteis e praticamente 30 dias corridos ok vamos ver se em dezembro eu já tenho esse equipamento pronto para ser entregue ok a gente informática eletrônica do som vintage ao notebook agradece a sua visualização muito obrigado